gente olha que céu lindo cara mas eu tô aqui ó se fosse para eu dar uma dica para vocês se fosse para eu dar um conselho para a vida eu quero que vocês anotam esse conselho é para vocês plantar esse aqui que eu vou mostrar hoje porque isso aqui é pura saúde você que tá aí com problema de saúde gente veja esse vídeo esse aqui é o trem mais fácil é o trem mais fácil para plantar e é a planta verdura a melhor que existe em todos os estudos que eu fiz eu fiquei chocada com essa planta aqui vou mostrar agora para vocês como é fácil plantar eu já quero pedir gente por favor para vocês compartilhar esse vídeo porque a gente vê tantas pessoas doente a gente vê tantas pessoas com deficiência nutricional é meu pé de mamão apresentar meu pé de mamão para vocês a gente vê tantas pessoas enfrentando tantos problemas e muitas das vezes se você melhorar a sua alimentação gente você vai ter uma saúde de ferro então eu quero pedir encarecidamente para vocês compartilhar esse vídeo porque além dele ser a melhor verdura que existe é a mais fácil de plantar eu quando eu quando eu 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 descobri eu fiquei chocada eu fiquei chocada e ao mesmo tempo chateada porque se ela é a mais fácil de plantar e aqui mais tem nutriente porque poucas pessoas fazem isso então vamos alastrar todo mundo plantando com a frã eu quero que vocês têm a saúde eu quero que vocês tenham vida longa aqui tô pegando a semente eu já plantei um pacote inteiro agora eu tô plantando outro pacote gente ó a gente tá falando dessa aqui a gente tá falando dessa dessa desse desse dessa planta aqui que a rúcula ó aqui ela é rúcula donatela tá o nome aqui que aquela das folhas largas que essa mesma que eu mostrei aqui para vocês ela tem a folhinha mais larga e tem uma mais picotadinha e eu quero dizer para vocês todos os benefícios da rúcula é incrível gente quando eu comecei a estudar eu falei olha eu vou ter um quintal de rúcula porque eu vou beber suco verde eu vou tomar banho vou passar no cabelo passar na pele tudo com a rúcula porque a rúcula é vida já falei do cabelo da pele melhora demais a mulherada que tá assistindo esse vídeo a compartilha aí com 600 porque melhora demais pele e cabelo sem de melhorar a pele e cabelo gente ainda ajuda a emagrecer então ela é poderosíssima porque que ela ajuda a emagrecer eu gosto de contar tudo né porque ela é rica em fibras ela é boa procuração ela não é só boa procuração ela é excelente procuração ela também é boa para quem tem diabetes você que tem diabetes por favor começa hoje aí seria a rúcula na sua alimentação eu vou ensinar você plantar porque com 30 dias você vai ter vai você já vai começar a comer a rúcula então você planta de 15 em 15 como assim Fran de 15 em 15 muito simples planta com aí você vai começar com ela né começou a comer você já tem que ter outra plantada para você nunca parar de comer ela também trabalha no nosso sistema digestivo ela ela combate o câncer gente eu vou repetir para que você entenda ela ela combate o câncer ela é excelente para diabetes para pressão alta você que sofre com pressão alta como tá franço eu tenho pressão alta diabetes eu tenho todos os males dores no corpo do sei do que gente ela é anti-inflamatório sabe porque ela tem um leve amargo e ela é um pouco picante e aí você sabe como pimenta né então então não tem um problema com isso mas eu quero dar uma dica aqui excelente para você ó se você come ela bem novinha por exemplo ela com 18 19 dias que ela tá nascida né ela bem novinha ela não vai ser picante ela nem vai amargar vai ter um gosto de alface tá o problema é que quando você vai comprar o que que acontece ela tá muito velha porque a pessoa vai pegar as folhas mais velhas para vender e aí você compra aquela rúcula amarga mas ela não amarga gente e aqui em casa a gente está comendo todo dia uma delícia e eu estou aqui para brotar o desejo no teu coração para você ser uma pessoa saudável comendo rúcula não se esqueça de compartilhar esse vídeo porque tem muita gente doente principalmente agora com coronavírus a coronavírus é o que baixa tem muita imunidade então se você tiver a imunidade alta rúcula ela é considerado as folhas verdes é folha verde que às vezes o alface o alface é folha verde mas ele não tem a quantidade de nutrientes com a rúcula tem de todas as folhas verdes a rúcula é a rainha ela é a mais poderosa ela tem muito mais nutrientes do que qualquer outro então se joga planta bastantão aí para você tomar banho igual eu vou fazer aqui em casa simbora plantar mais eu tô debaixo aqui da minha casinha mas ela tá vendo como ela não impede o sol sol tá ali quente de rachar é bem cedinho mas só já tá muito quente essa cobertura é para chuva e agora eu vou mostrar para vocês a preparação da terra aqui para você plantar a rúcula é muito simples gente fran serve a terra do quintal até que dá terra do quintal mas você vai ter que preparar você vai ter um trabalhinho com ela porque ela tem que tá bem bem soltinha bem macia bem fofa eu vou mostrar aqui a minha terra não tem segredo nenhum para para plantar a rúcula gente a verdura mais fácil que existe ser plantada então pelo amor de Deus você larga de preguiça preguiça adoece a gente tá bom vamos lá ó a primeira coisa é você preparar a terra vendo aqui a minha terra eu tô aqui com ela tá vendo como ela é fofinha isso é uma terra fofa porque se eu pego aquela ali ó ali aonde tá ali o que que vai acontecer aquela ali tá dura igual pedra igual vidro então eu vou ter que quebrar ela eu mostrei fazendo esses canteiros aqui se você não viu vídeo volta lá para você ver eu vou deixar ele aqui no card para que você veja o vídeo tá bom então eu quebrei essa terra quebrei 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 aí mexi mexi desse jeito gente e depois eu joguei a cama de frango vocês estão vendo aí a palha de arroz o nome disso é cama de frango Fran eu não tenho essa terra não tem um cama de frango e não tem um espaço você vai plantar no vaso eu vou te ensinar a plantar no vaso você não tem desculpa você não vai escapar de mim tá bom é então se você não tem a terra não tem a cama de frango você vai na loja de produtos agropecuários e você vai dizer que quer substrato o nome é substrato e aí você vai comprar o substrato não é caro dá para você plantar milhões com pacote de substrato que você vai comprar na loja de produtos agropecuários tá então aqui ó deixa eu voltar ela aqui para o lugar a gente que eu fiquei mexendo então é muito simples comprou substrato se for a terra do quintal você pode misturar a terra do quintal com substrato Fran não tenho cama de frango qual outro produto que o que eu posso colocar você pode colocar esterco de gado se você não tiver nem cama de frango nem esterco de gado você pode comprar também no mercado humus de minhoca tá humus de minhoca é o nome tem também farinha de osso que também é muito bom e você pode misturar coloca um pouco de terra um pouco de substrato e um pouco quando eu digo um pouco é um quarto de humus de minhoca para terra ficar melhorzinha tá bom e ficar fofinha assim ó e aí você quebra bem ela mexe bem ela que ela vai ficar assim agora vamos lá plantar aqui nesse meu tocanteiro eu já separei ali também já é muda aqui tá tudo plantado gente e eu só tenho esse pedacinho aqui que tá sem plantar você vai fazer você pode pegar uma colher você vai fazer um risquinho gente olha simples assim fez esse risquinho bem de leve a minha terra que tá levemente molhada porque eu molhei porque tava muito seco porque aqui é muito calor eu estou no estado do Tocantins então aqui a gente realmente é muito quente viu gente então por isso que tá com sombrite detalhe quando se você for plantar nos vasinhos plantou até nascer a gente tem que tá na sombrinha na sombra porque porque quando ela tá nascendo ela é um bebezinho então ela ela se ela pegar muito sol ela vai queimar mas se na tua região for uma região mais fria que não tenha tanto sol não tem problema não precisa nem do sombrite tá pra vocês olha lá sementinha dela tá vendo muito lindinha então você abre o pacotinho e vem de leve tá pessoal mas é bem de leve para não cair muita semente frã mas eu quero muita rúcula então você abre muitos buracos porque se tu colocar um monte de semente nessa valinha pequenininha não vai funcionar ó é de leve é bem de leve fez de leve você vem com a mão mesmo a gente faz isso não precisa enterrar não precisa apertar com força de jeito nenhum é assim ó só assim fran e no vaso como é que você vai fazer do mesmo jeito você vai abrir um buraquinho assim ó no vaso e semear e fechar assim de leve desse jeito não precisa colocar terra assim em cima e bater não gente que aí ela não vai nascer tá feito isso você vai aguar você vai molhar bem molhadinho dá uma regada bem boa e aí todo dia você molha porque tem que tá molhando tá pessoal lembrando se você mora no lugar quente você vai usar você vai colocar ela na sombra ou então usar o sombrite algum pano que cubra lá gente eu uso lençol mesmo meu povo você não precisa ficar com medo de usar o lençol não porque lençol você coloca ele ali depois sei lá velho ele tá novo do mesmo jeito então eu fez feito isso você vai esperar olha aqui as minhas outras que tá com quatro dias de nascida essa que eu plantei no vaso para vocês verem quatro dias de nascida com o mês você vai ver que você vai comer rúcula até dizer chega olha que gracinha olha como nasceu bom olha e detalhe já peguei formiga aqui comendo pássaro comendo porque é assim gente a gente tem que tá combatendo e ela quase não dá praga tá vendo gente ela não tem é uma é uma planta muito resistente é uma verdura assim excelente então eu tô encantada aqui com as minhas rúculas e é muito rápido com 18 19 dias você já pode começar a comer porque nesse prazo 19 20 dias ela não está amargando ela não está tão picante quanto mais velha for a tua rúcula mais picante ela vai ser então tá aqui ó olha aí que maravilha gente olha que beleza olha essas folhas deixa eu tirar uma aqui que eu tirei o pezinho inteiro olha só olha vê se tem base essa aqui já tá com mais de 30 dias tá pessoal por isso que ela tá grandona ela tá no ponto mas se você gosta dela menos amarga você pode ir tirando antes vai nascendo você vai comer né desse jeito muito fácil depois que ela nasceu que tiver pegadinha você já pode tirar o sombrite tá esse meu aqui eu vou esperar completar cinco dias amanhã eu já vou tirar o sombrite e vou deixar ela pegar bastante sol porque ela é do sol também tá ela 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 fica bonita ela fica grande é no sol tá gente então o sombrite você só usa ela na sombra enquanto ela tá bebê do primeiro dia ao quinto dia você pode deixar ela na sombrinha depois você tira o sombrite e você vai ver que beleza que vai ficar aí a tua plantação de rúcula você gostou gente não deixe de plantar rúcula porque você quer vida já compartilha esse vídeo pelo amor de Deus que tem tanta gente morrendo aí de doença de de tanto trem já compartilha porque a gente quer ver uma geração uma geração com saúde e a rúcula não tem nada mais fácil para plantar do que a rúcula um beijo para vocês e ficam na paz e aí e aí Vamos lá.